Estamos em um simulador de luta no mundo do Roblox, junto com vários inscritos. A nossa missão é se tornar o cara mais forte de todos os tempos. Não vai ser uma tarefa fácil, porque os inscritos estão treinando bastante usando essas luvas grandes e vermelhas que servem pra nada mais nada menos que dar socos na cabeça do McFly! Ai, sai para aí! Ai, eu vou acabar com você hoje, já tá... Ai, eu não diria isso, porque os inscritos estão comigo. Eles estão doidos pra deixar a sua cabeça roxa e gigantesca. Maior do que já é! Ai, engraçadão, hein? Ai, eu adoro fazer essas piadas. Não sei se vocês perceberam, galera, mas cada soco que eu dou com essa luva, eu ganho um ponto de força. Com esses pontos de força, eu posso estar indo até esse local vermelho e vender os pontos. Com isso, ganhar dinheiro, tá indo até a loja que fica lá do outro lado. Vou dar aqui um super pulo duplo com cambalhota. Cheguei na loja e aqui nós podemos comprar novas luvas. Olha só, eu já comprei essa que tem a cor de cogumelo. Ela é um pouco mais forte, né? Tem essa azul que custa 5 mil, ainda não tenho dinheiro. Mas como eu já comprei a de cogumelo, vou estar abrindo o meu inventário e equipando ela, porque eu vou ganhar mais pontos. Podemos comprar na loja também poderes e habilidades especiais que em breve vocês vão descobrir quais são. Olha só a minha luva cogumelo. McFly, gostou dela? Quanto de força ela dá? Ela dá bastante. Se não me engano, 5 pontos de força. 5 pontos de força ao invés de 1. Então agora eu vou conseguir dinheiro mais rapidamente, porque eu estou acumulando essas forças e já já posso estar vendendo elas e ganhando mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. E ficando mais forte e mais forte. E lotou meu armazenamento de força. Deixa eu vender. Ganhei moedas. E continuo treino, pessoal. Continuo treino, porque aqui é assim, meu. A gente continua treinando e enquanto isso vou explorar um pouco esse mapa. Olha só. Tem uma academia, mas para estar indo na academia nós precisamos ter uma luva mais forte e tal. Nível 8, uma luva... Enfim, né? Precisa dar um treino um pouquinho melhor. Ele precisa estar bem fortinho, bem treinado com luvas poderosas. Tem portais também que nós podemos estar entrando, que já já eu vou entrar. Mas antes deixa eu vender aqui de novo as minhas forças, né? E vou comprar algumas gemas, pessoal. Como eu quero acelerar esse processo, vamos comprar algumas gemas, né? Que tal, sei lá, 50 mil gemas. É isso, comprei. 50 mil gemas. Agora sim, eu vou vir aqui na loja e comprar umas luvas tops para evoluir mais rápido ainda. Começando com... Será que eu posso comprar direto já? Ah, legal. Não preciso comprar as que eu não quero. Vou comprar direto essa aqui de 50 mil. Que é uma luva de... Cacanuts. Cacanuts. Acho que é cacau. Uma luva de chocolate, velho. Como assim? Como assim que vai derritendo a sua mão? Ou é uma luva de cocoa beans do Minecraft? Eu não sei, ó. Vou comprar um pouco de DNA que, no caso, aumenta a nossa capacidade de armazenamento, né, pessoal? Então eu estou melhorando aqui ao máximo o nosso DNA. Beleza, acabou as gemas. E essa luva que eu comprei, deixa eu estar equipando ela no inventário, ela nos dá... Quantos pontos? Quantos pontos? 20 pontos de força por soco. Então dá pra ver que não é de brincadeira, não. Essa luva aqui é forte. Já vou até vender. E me encontra no portal ali na frente, meninas. Aí vamos entrar nesse portal e ver o que nos aguarda, fechou? Tá, só deixa eu comprar um DNA bom aqui. Ah, só tem um problema. Eu achei que era de graça entrar nesses portais. Não, nós precisamos de gemas. Por exemplo, 5 mil gemas pra ir pra um local aqui que se chama Portal Espartano, mano. Deve ter uns caras doidos pra gente enfrentar, hein? Certeza. Mesmo com essa luva, eu sinto que eu tô... Meu, não tá dando. Essa luva é fraca. Eu gastei tanto dinheiro e, mesmo assim, não tá ajudando, sabe? Onde você tá? Eu tô aqui, ó, do lado do lugar que vende. Vou até vender de novo, porque eu tô... Sei lá, vai demorar muito. Vou ter que comprar mais gemas, gente. Vou ter que comprar mais gemas. Ou eu posso vir até essa parede e comprar, como posso dizer, evoluções aqui pro nosso carinha com os robux, né? Pra ganhar mais gemas, né? Pra ficar duas vezes mais fortes e tal. Então eu vou comprar aqui, ó, duas vezes mais gemas. Legal. Assim a gente vai conseguir bastante coisa. Dá pra comprar também esse aqui, ó. Duas vezes mais forte. Beleza, eu comprei e ativei tudo. Então eu tô comprando e ativando tudo. Dá pra deixar duas vezes mais rápido, duas vezes mais não sei o que lá das quantas. Mas, por enquanto, ó, agora eu ganho 40 pontos de habilidade por golpe. E quando eu vender, eu vou ganhar o dobro de gema. Olha só, pessoal. Ganhei muita gema. Então agora tá valendo a pena o negócio, entendeu, McFly? E eu tô vendo que tem algumas coisas pra gente testar no soco, hein? Vem aqui. Tem coisas pra testar? Acho que sim, olha aqui. Ah, onde? Tá, tô te seguindo. Acho que é por aqui, não é não? Ah, entendi. Olha só, tem alguns ninjas. Será que dá pra enfrentar eles? Dá sim. Já, vamos lutar, pessoal. Hora de treinar. Opa, lotou meu inventário. Já lotou meu inventário. Eu enfrentei aqui o ninja e meu inventário de força lotou. Eu preciso vender. Deixa eu vender e comprar novos DNA. Preciso de DNA. E eu te encontro aí nos ninjas, fechou? Beleza, já tô aqui. Tá, então vamos lá, pessoal. Vamos melhorar o nosso DNA pra poder acumular mais força. Porque senão não dá, mano. Senão fica complicado pra dedéu. Fica bem complicado, tá? Agora o nosso DNA tá bem um pouco mais alto, né? Então dá pro gasto, dá pra enfrentar os ninjas. Vamos lá. Ia! Vem aqui. Vamos enfrentar esse ninja aqui, pessoal. Mano, eu tô vendo que é difícil evoluir nesse jogo. Os inscritos tão mal evoluídos e tal. Eu tô com essa luva que parece um pedaço de pão, mano. Olha isso, parece aquele pão, tá ligado? Sai do forno. Sai daqui, ninja. Sai daqui. Opa, quase que eu morri pro ninja, mas não enfrentei ele. Tem o ninja titã gigante. Nossa, esse daqui vai me matar em um golpe. Olha aí. Hum, o golpe dele é forte. O golpe dele é muito forte. Ai, eu loto o inventário. Nem consegui acabar com ele ainda. Ai, sai, sai pra lá, ninja. Sai pra lá. Vou tentar acabar com o gigante. Destruímos juntos o gigante. Boa, McFly. Se não fosse eu, hein? Tá se achando aí. Tá se achando, pessoal. Vou comprar mais DNA de novo, né? Porque eu vou ver se tem alguma coisa de DNA aqui pra desbloquear. Deixa eu dar uma olhada. DNA, DNA, DNA. Duas vezes mais... Não, não tem nada de DNA. Que pena. Mas tem, tem isso daqui, ó. Mas não, não vale a pena. Eu não vou gastar tanto dinheiro nisso daqui, né? Ah, vou sim. Comprei, comprei. Agora, nós não precisamos mais se preocupar em lotar o inventário. E sim, só em comprar novas luvas. Gostei de ver. Você viu que tem pets também, né? Tem pets, né? Verdade. Depois eu vou comprar algum pet. Mas, ó. Dá pra enfrentar todos os ninjas. E eu tô me sentindo mais forte. Mas, ainda assim, só tem eu enfrentando os ninjas. Porque os inscritos estão todos naqueles portais. Eu sou o cara mais fraco de todos. Tô chegando, tô chegando pra acabar com o ninja. Não dá pra ir num ringue de luta desse jeito, cara. Eu tô tão fraco. Vamos lá. Aê, destruiu o ninja gigante. Destruiu o ninja gigante. Vou explorar mais um mundo, McFly. Vou explorar mais um mundo aqui. Nossa, olha o que tem lá em cima. Roxo, rosa, sei lá, brilhando. Ah, não sei, não. Vou ir até lá. Nossa, olha. Tem uma cidadezinha de neve aqui, parece. Exato. Tem uma cidadezinha de neve. Vou subir aqui em cima da árvore, ó. Da árvore eu já pulo pra lá. De cá, pula pra cima. É um ringue. É um ringue de luta. Quando você tá se achando fortão, dá uma olhada nesse cara. Nossa, esse aqui é o brabo. Meu, mas eu tô em cima dele, ó. Eu tô aqui em cima dele. Vai. Acerta. Dá golpe nele. Igual dá golpe nele. Eu acho que vai demorar um pouco, hein. Vai demorar muito, porque a vida dele não abaixa. Ele é muito forte, gente. É muito forte. Nós somos duas formiguinhas, hein. A gente é magrelo pra dedéu em comparação a esse Hulk, né. E agora eu tô pugado aqui, meu. Eu caí aqui embaixo do ringue. Eu tô embaixo do ringue preso, né. Então eu vou ter que reiniciar o meu carinha. Que eu buguei. Mas, cara, que loucura. E não, esse cara aqui não dá, não. Tá maluco. Então, meu, tá doido. Eu não tenho condições de enfrentar esse cara. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou comprar uma luva nova. Qual é mais forte? Você tá na luva mais top? Não sei que... Ah, não, tá. Como que é? Você tá na luva mais top já? Não, eu tô na luva de pão ainda. Vou comprar uma luva nova, pessoal. Vamos comprar uma luva nova. Essa daqui, ó. Luva do noob. Não tenho nem dinheiro. Não tenho dinheiro. Agora que eu percebi. Vou ter que vender os nossos pontos, né. Deixa eu vender. Agora sim, eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar uma luva um pouquinho melhor. Não muito, mas um pouquinho melhor. Tipo, essa daqui, ó. É a do noob mesmo. A luva do noob. Que ela é bem bonita, por sinal. Vou equipar. E ela dá bastante dano. Olha só que legal. Vinte. Tá brincando que ela dá vinte pontos só. Ah! Ela é pior do que a que eu tinha. Ah, não. Eu comprei uma luva pior do que a... Gente, desse jeito não dá. Eu tô me saindo de mal a pior nesse simulador. Boa. Que investimento, hein. De mal a pior nesse simulador. De verdade. Que investimento, hein, JP. Cara, eu tô triste, gente. Tô muito triste, na moral. Não tô acreditando. Não tô acreditando isso. Eu comprei a luva ruim. Eu esqueci que dava pra comprar. Não precisa ser na ordem. Você vai comprando a luva que você quiser. E eu fui lá e comprei a pior, gente. Olha só. Tem aqui a minha luva e tal, né. A luva do noob que fica antes, né. Eu tenho essa daqui que é depois da do noob. Eu comprei a que tá antes. Ai, não, não, não. Então é melhor eu equipar aqui a do noob mesmo. Vamos equipar a do noob. Você quer aí um x1? Pera aí. Nós já vamos lutar junto. Nós já vamos lutar. Dá pra comprar pets. Dá pra comprar pets também daqui a pouco. São esses ovinhos aqui. Se eu tiver dinheiro... Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho mais dinheiro. Então vamos se enfrentar. Mcfly me encontra aqui perto dos ninjas. Fechou? Tô aqui perto dos ninjas. Tá, tô chegando. Você tá pronto? Eu vou pegar leve, tá? Tá bom. Pode vir. Eu tô aqui, hein. Ah, olha ele aqui. Ele tá com a luva do noob e eu com a luva do... Opa, cuidado com o cara. Foca nesse cara primeiro. Ok, ele tá com uma luva de unicórnio e conseguiu destruir. Acabei, acabei com JP, pessoal. Vocês viram, né? Acabou coisa nenhuma. Foi o cara que tá com essa luva. Vocês viram que aqui o crack acabou com JP. Vem aqui, Mcfly. É? Agora, agora eu quero ver. Cadê você? Vem aqui. Opa, opa, opa. Prontinho. Não valeu. Pelo menos eu não sou o mais fraco de todos. Tem o Mcfly ainda, né, pessoal? Que entra aí nesse primeiro lugar do ranking, né? Mas eu sou o segundo mais fraco da partida. Porque tem muito chefão. Muita coisa pra descobrir. Ali do outro lado tem até uma cidade. Vocês estão vendo? Tem cidades, cara. Como que vai até lá? Será? Pode nadar? Ih, eu não ia ter feito isso, né? Não sei se dá pra nadar. Vamos ver. Tem que nadar, hein? Ih, não funcionou. Não morri. Não dá pra nadar. Pensei que dava, mas me enganei. Olha, JP. Tá vendo que tem uma colina ali escrita King of the Hill? Que é o rei da colina? Ah, cadê? Aqui atrás. Ah, tô vendo, tô vendo. Vamos lá. Acho que alguém tá dominando ali. Bora acabar. Vamos tentar deixar eles não dominarem a parada, meu. É isso aí. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Vem. Ai. Nossa, já fui pra vala. Eu também. O cara só olhou pra gente e a gente morreu de susto. Só isso. Morremos de susto mesmo. Ai, ai, ai. Que porcaria. Que porcaria. Gente, eu não sei nem o que falar. Tô passando vergonha nesse vídeo. Tô passando muita vergonha nesse vídeo. Porque nós somos dois nubões, assim. Meu. Somos os piores lutadores de todos os tempos. Mas pelo menos eu consegui dinheiro pra entrar nesse portal verde e descobrir o que tem lá do outro lado. E é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho 5 mil de dinheiro. Comprei aqui o portal verde, né. Beleza. Entrei dentro dele. E olha só. Agora eu tô no meio de uma floresta e tem gente brigando. Tem gente brigando. Eu não queria brigar com a galera. Eu queria brigar com esses carinhas aqui, ó. Esses guerreiros... Ai, eles vão brigar comigo também. Nossa, eles dão bastante dano. Calma, sai pra lá. Sai pra lá, mano. Sai pra lá. Boa. Destruir aqui o espartano. Nossa, onde é que você tá? Eu entrei no portal verde. Tá, vou tentar entrar. Só que tem que ter bastante dinheiro, né. Você que vai ficar aí. Tudo bem, não tem problema. Olha, porque eu tô dando conta do recado. Tá, não é só falar. Gente, eu cansei. De verdade, eu tô bravo porque eu não consigo evoluir nesse simulador. Eu só morro e não compro as coisas erradas. Só dei nubada. Uma nubada atrás da outra. Então, é melhor encerrar o vídeo por aqui antes que eu passe mais vergonha. Porque já deu pra ver que luta não é a minha praia, né. Ainda mais com essas luvas de pão, né. Que parece um pedaço de pão. Que é uma porcaria que não dá. Um pão torrado ainda por cima. Deixa o joinha. Se vocês curtiram mesmo assim, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Me segue no Instagram. Arroba JP Playz Underline. Me acompanha um pouco fora do YouTube também. As minhas aventuras na vida real. Me segue lá, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.